Atuações NetFlu no ar galera, aqui eu vou dar as notas dos jogadores do Fluminense que nesta terça-feira fizeram um grande jogo. O Flusão venceu o Serro Portempo 2x0, partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Fluminense encaminhando sua classificação para as quartas para enfrentar Vélez Sárcio da Argentina ou Barcelona do Equador. Então antes de eu dar as notas aqui, eu peço para você se inscrever no nosso canal, dá essa força para a gente, é muito importante. Passamos de 64 mil inscritos, quem sabe com esse vídeo chegar a 65, só depende de você dar essa moral para a gente. Curta o vídeo também, deixa o like para ajudar, é muito importante, assim como ativar as notificações que também, olha, vale muito para nós. Seja membro do canal, vou deixar o QR Code aqui durante todo o programa. São dois planos disponíveis, o plano Premium e o plano Standard, vale a pena para caramba, tem benefícios, você ajuda o canal. E é aquela via de mão dupla, né? Uma mão lava a outra. Vamos lá então galera, vamos comentar, passando aqui já iniciando essa análise com o Marcos Felipe, nota 7 para o Marcos Felipe. Nas vezes que foi atrapalhado pelo ataque do seu, eu cortei, mas foi bem, né? Foi bem, fez uma defesa importante no chute do Bocelli, mostrou segurança e por isso ganha essa nota aí, 7 para o nosso goleiro. Hoje as notas estão muito boas, já não poderia ser diferente, como eu falei no Domínio e Passa, para quem não acompanhou, vai ficar aqui no final desse vídeo. A melhor atuação do Fluminense sob o comando de Roger Machado, na minha opinião. 7 também para o Samuel Xavier, né? Para mim, hoje é a principal contratação do Fluminense no ano, né? O Samuel Xavier, um lateral direito de origem, que ataca a linha de fundo, que joga por dentro quando é necessário também, tem lucidez para escolher as jogadas. Muito bem o Samuel Xavier. O Manuel eu achei bem também, né? Nota 6 não é uma nota ruim, a nota acima da média, mas de vez em quando teve algum trabalho ali, especialmente com o Bocelli. No primeiro tempo, o Bocelli cabeceia uma bola, uma falha de marcação do Samuel Xavier, mas o Manuel fica parado, não percebe a presença dele, poderia ter trazido ali uma dificuldade, mas uma parte do jogo, o Manuel muito bem. O Lucas Claro também teve um pouco de dificuldade com o ataque do Serro Portenho, mas nada que pudesse fazer a sua atuação, ter comprometido o sistema defensivo no Fluminense, bem o Lucas Claro. E aí tem que dar oito para o Gidão, né? Além de ter feito um belo gol, Egidio acertando a maioria das jogadas, avançando, cruzando bem, com qualidade. O Egidio, meus amigos, fazendo gol, quando isso acontece, a gente tem que elogiar, mas não só pelo gol, né? Que a gente está para avaliar desempenho, o Egidio foi bem com e sem a bola também. Outro que foi muito bem é o André, né? Que partidaça do André. Não fez ninguém ter saudade do Martinelli, embora características diferentes, como desarmou o André, jogando como um veterano, jogador muito técnico, classudo, nosso querido André, lá de Xerém. Então não tem como ser diferente uma nota alta para o André. Um pouquinho abaixo, mas jogando bem também, o Iago, né? O Iago é esse motor do Fluminense, é o boxe-to-boxe que muitos times gostariam de ter, que eu tinha, sim, uma certa reticência, um probleminha ali com o futebol do Iago. Lá no início do ano, achava um jogador bem burocrático, mas como cresceu de produção o Iago, hein? Hoje é um jogador, para mim, indispensável desse time do Roger Machado. E aqui, claro, né, gente? O melhor do jogo, o Nenê, para mim, a melhor partida que ele fez com a camisa do Fluminense, superando outras, como aquela do Figueirense, que ele marca três gols. Porque desempenho você não avalia só pelo gol, você avalia pelo que ele constrói durante uma partida. O Nenê foi o meio que todo mundo quer que ele seja. O cara que solta rápido a bola, o cara que dá passes, que acerta jogadas, que sabe o momento de parar o jogo, de acelerar, fez um belo gol. Claro que conta, não é o fundamental para uma análise, mas claro que o gol tem, óbvio, a sua importância. E não tem como ser diferente, né? Só não dou um 10, porque o 10 aí o cara tem que fazer chover. O Nenê, ele fez cair uma garoazinha bacana lá em Assunção. Então, o melhor jogo do Nenê com a camisa do Fluminense, disparado, o melhor da partida, parabéns para ele. 7,5 para o Caio Paulista, né? Como que esse cara encaixou, primeiro, a evolução dele, que é absurda, técnica, e como que ele encaixou nesse esquema do Roger Machado, né? Outro jogador imprescindível pela forma como o Fluminense atua. O cara que consegue marcar o lateral e, ao mesmo tempo, chegar até a linha de fundo lá para atacar os caras. Nota 7 para o Gabriel Teixeira, eu gostei da atuação dele. Eu vi algumas pessoas criticando, eu gostei. Eu achei que ele foi bem, ele deu dinamismo para o Fluminense no meio campo. Eu até fiquei um pouco meio... achei esquisita a mudança pelo Luiz Henrique, mas depois eu vou falar sobre isso. Mas gostei da atuação do Gabriel Teixeira. Quem distorce um pouquinho foi o Abel, né, galera? O Abel está 15 dias sem jogar. Perdeu duas chances, né? Uma cabeçada que não foi a cabeçada, a bola vai no ombro, dá uma ombrada na bola. E também ele perde uma bola no primeiro tempo ainda, né? O cruzamento, se não me engano, acho que foi do Egídio, do Nenê. Agora não me lembro. Eu acho que o Abel sentiu falta de ritmo. Eu acredito que tenha sido isso. Nota 8 para o Luiz Henrique, né? Entrou bem demais o Luiz Henrique pelo lado direito, né? E entortou aqueles jogadores que por lá atuaram no Serro Portenho. Dribla para lá, dribla para cá, acertando também a jogada. Isso é uma coisa que a gente cobra muito aqui do Nenê e do Luiz Henrique, né? Eles escolhem mal as jogadas para fazer. Os caras conseguem conduzir a bola, tal. Mas na hora de dar um passe, erra. Às vezes tem que dar um passe curto, dá o lançamento. Quando tem que dar o lançamento, erra o passe curto. Para mim, uma grande partida do Luiz Henrique também. Não só pelos dribles. Iniciando bem as jogadas. Cortando para dentro. Tendo lucidez, né? Parar de ficar igual um maluco afobado com a bola. Muito bem o Luiz Henrique. 5 e meio para o Cazares. Entrou para compor ali o meio campo. Foi bem. O equatoriano, né? Assim como o Kaique também. O pouco tempo que jogou. Foi útil ali pelo lado direito. Aí o Luiz Henrique passa pelo lado esquerdo. Mas hoje o Luiz Henrique pelo lado direito foi até melhor do que o Kaique. Jogou mais. E nota 4 para o Luka, né gente? O Luka voltou a ser Luka. O Lukaku foi embora. E aí ele perde aquele gol. Que, meu amigo, 3 a 0. Vamos pensar de fato no Vélez e no Barcelona. Um gol inacreditável. Não tem como perder. E por isso a nota. E o Luka também não fez nada no jogo. Sem nota para o Wellington. Entrou já no finalzinho da partida. E aqui, alguns de vocês vão se surpreender. Mas aqui não tem perseguição. Aqui tem análise do que a gente vê na partida. Nota 9 para o Roger Machado. Para mim é a melhor atuação do Fluminense sob seu comando. Porque o Roger, embora, claro, não entre em campo. Teve uma atuação excelente com suas escolhas na partida. Primeiro, a escalação. Segundo, a postura do Fluminense no início do jogo. Impedindo o Serro Portem de jogar. O Serro Portem não jogou na partida. Especialmente nos 20, 25 minutos iniciais. O Fluminense poderia ter decidido liquidar o jogo no primeiro tempo. Uma pena que isso não aconteceu. Então, além de ter escalado certo. O Roger também teve uma leitura de jogo muito interessante. Que é o seguinte. Os caras não jogam mês e meio. Estão sem ritmo. Eu vou pressionar esses caras. E foi o que aconteceu. Foi o que o Fluminense fez. No segundo tempo, na minha opinião, acertou em todas as mexidas. Ele coloca o Luiz Henrique pelo lado direito. A gente ganha uma vida ainda mais útil por ali. Ele junto com o Samuel Xavier. Tirou o Nenê no momento certo. Quando o Nenê já estava começando a cansar. Pois o Cazares, que é da mesma característica. E aí ele faz as trocas normais de Kaique pelo Caio Paulista. Aí no finalzinho ele tira o André. Talvez possa estar um pouquinho cansado para colocar o Elton. O Luca no lugar do Abel. Eu até entendo. O Luca fez dois gols. O cara quer dar moral. E o Joe Kennedy, apesar de ter ficado no banco, está três vezes sem jogar. Então, Roger Machado, parabéns para ele também. O Nenê é o craque do jogo, porque entra em campo. Mas o Roger Machado também foi muito craque nas suas escolhas. A gente tem que estar aqui para ser honesto e justo com as avaliações também. É isso. E aí, o que você achou da minha avaliação? Essa é a minha avaliação pessoal, Leandro Dias. E a sua? Coloca aqui nos comentários. Dá nota para os jogadores também. Discorda, concorda. Não tem problema. O espaço é democrático. Valeu? Antes de sair, se inscreve no canal. Deixa o like para ajudar. E ativa o sininho. Grande abraço, galera. Saudações psicológicas.